Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, perdão, recomendando mão as com artes lindas do canal do Eric Arten, com o mangá e com ele mesmo, né? E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, tô falando tudo enrolado. Então vamos lá, deixa um like, se inscreve no canal do Eric Arten, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar o meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade, como sempre. E antes de prosseguir, deixa eu ver se eu tô enquadrado aqui, velho, eu tô meio encucado com isso, mano. Não é tão enquadrado, tão enquadrado sim, né? Eu tô meio pra frente assim, mas tô enquadrado. Antes de prosseguir, vou dar um salve pra aquela rapaziada nervosa. Um salve pro Carlos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Jr., Rafael Silveira, Naufumi Watani e pro João Daniel, membros Alpha aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos, tamo junto. Sem ser fácil com o coração direito, né? Enfim, tamo junto aí, rapaziada. E vamos lá, né? Viu esses mão as com artes lindas aí? Solo Leveling e o resto eu não conheço nada, velho. Play. Demorou bastante, mas finalmente chegou o dia da gente navegar no mundo das artes dos mão as. Os famosos quadrinhos sul-coreanos. Esse aqui vai ser um vídeo naquele formato de recomendação, aonde eu vou falar brevemente de algumas obras que possuem uma arte que se... Cara, eu não sei se é impressão minha, mas mão as parece ter sempre uma estética bem parecida, né, velho? Essa fórmula aí, foda-se, né, velho? Assim, na minha opinião, né, um cara que não lê mão lá, é um cara que tá vendo de fora, mas parece que tem a mesma estética. É tipo HQ... É... HQ, na verdade, história em quadrinho. Ou seja, isso aí também é um HQ. É tipo o gibi, assim, americano, tá ligado? É... de herói, assim. Tem sempre uma formulazinha, uma estética parecida, tá ligado? Tem uns que saem bem diferentes, obviamente, tem diferenças. Mas geralmente é tudo aquele... aquele churume do mesmo ali, tá ligado? Parece que é tudo um... sei lá, um traço e tal, assim, parece que é muito parecido, tá ligado? Podem apostar que um país que gera um boite e um Kim Jong-gi da vida, com certeza vai ter outros artistas que também são muito habilidosos. E já vamos começar com uma obra que é uma unanimidade se tratando de qualidade, que é o The Horizon. Um quadrinho que compete com Boa Noite Pum Pum, tanto em quesito de qualidade, quanto em te deixar depressivo. A história já começa no meio do caos... Isso é diferente. Ó, isso é diferente do convencional que eu já vi aí de mão as, véi. Bem diferentinho, né, mano? Tá da hora. A história já começa no meio do caos, com uma guerra acontecendo e uma mãe tentando desesperadamente proteger o seu filho daquele inferno. Quando a confusão passa, o garoto percebe que a sua mãe está entre as vítimas daquele conflito. Então, além de perder a própria mãe, ele está largado à própria sorte nesse mundo. Posteriormente, ele encontra uma garotinha que está passando por uma situação bem parecida com a dele e os dois decidem viajar juntos, sempre rumo ao horizonte e com a esperança de encontrar um lugar pacífico. O Mão A não explica exatamente o porquê desse conflito estar acontecendo e nem exatamente o que ele é. A gente tem algumas dicas que tem uma guerra de grandes proporções acontecendo e que ruiu a sociedade a tal ponto que agora é cada um por si. Mas o quadrinho deixa a gente tão perdido nessa situação quanto as próprias crianças. E é evidente que não é uma ideia muito boa dois pirralhos viajarem sozinhos em um mundo onde sequer existe lei. Então, esses dois personagens... Vão acabar presenciando e vivenciando o horror de diferentes formas nesse mundo que, num primeiro momento, parece ser totalmente sem esperança. É uma obra extremamente triste, mas absurdamente bem escrita. Tocando em temas como Nelly... É bem escrita? Não, parece ser realmente. Mas ainda... Sei lá. Esismo, existencialismo, se a vida tem sentido ou não, toda essa pataquada. E em quesito de arte, ele também não fica muito atrás não, viu? Esse é o Mão A onde os diálogos são escassos, principalmente nos primeiros capítulos. A gente sequer sabe o nome dos personagens. Eles são sempre descritos de uma forma abrangente, como o garoto, a garota, o homem de terno, esse tipo de coisa. Esse minimalismo dos diálogos faz com que a arte seja de vital importância para entender a história. E a narrativa visual, a forma como o enredo é contado através das imagens, é impecável. É um dos melhores exemplos do mostre, mas não fale. A gente vai encontrar aqui um design de personagens que é bem simples, o que não é ruim, pois a simplicidade funciona. E os traços da obra vão se adaptar à necessidade que ela tem, não ficando preso a um estilo específico. Ora, você tem traços mais minimalistas e esboçados, usando inclusive de muitos fundos sem cenário, para que o foco fique nos personagens. E em outras ocasiões, o autor vai usar uma abordagem de desenho bem detalhada, até com uma atenção maior nos cenários. O estado mental dos personagens também é uma coisa que interfere em como a arte é apresentada. Então quando eles passam por um sentimento muito avassalador, ou o seu psicológico começa a quebrar, A arte procura retratar isso e se torna muito mais expressiva. E eu acho que justamente aí que está um dos grandes méritos no desenho dessa obra. Que é a capacidade que ela tem de despertar um sentimento forte no leitor. Seja de melancolia, desconforto ou até mesmo esperança. Então além de ter uma história muito boa, a produção visual desse quadrinho também é excelente. E o legal é que ele é bem curtinho, possui só 21 capítulos, então dá pra você ler de boa em um único dia. Só não recomendo você ler ele durante a semana, pois você pode ficar tão triste com as coisas que acontecem aqui, que você não vai ter forças pra fazer as suas tarefas do dia a dia. Agora bora falar do Berserk Coreano, que eu tinha um monte, e eu com certeza destruí a pronúncia desse negócio. Esse aqui é um manwa que na verdade se parece muito mais com um mangá. Até porque... É verdade, mano, é verdade. Esse aí também, assim, tá mais pro mangá mesmo, véi. Com um design bem diferente do que eu costumo ver de mauá, véi. Foi lançado em uma época que o formato de Webtoon não tinha popularizado. Aqui nós vamos acompanhar a história do protagonista Munso. Ele faz... Ah, eu não sei o que é isso que ele quis dizer. Mas assim, Webtoon é o formato convencional que a gente vê por aí. Aqui nós vamos acompanhar a história do protagonista Munso. Ele faz parte de uma ordem de agentes secretos que vagam por várias terras fazendo justiça contra governos corruptos e ajudando os mais necessitados. Porém, o reino que criava esses agentes foi destruído e o protagonista é um dos últimos remanescentes dessa ordem. E é aqui que as semelhanças com o Berserk começam a aparecer, pois o personagem não quer meramente ajudar as pessoas. Ele, na verdade, tá viajando em busca de vingança contra o vilão principal da história que, além de ter destruído seu país e as coisas que ele amava, também jogou uma maldição em cima dele. E como cereja do bolo, esse cara era alguém que o protagonista considerava como um amigo. Tais elementos fazem a gente se lembrar do Giggs e do Griffith de Berserk. Mas, apesar das semelhanças, ela não é uma cópia barata e possui os seus próprios méritos. Uma das coisas mais legais nesse mão-á são os plot twists que te pegam de surpresa. Logo no primeiro capítulo, o autor te engana de um jeito muito criativo e situações como essa ocorrem em diversos momentos na história e nunca fica um negócio enjoativo. Comece a ler a partir do capítulo zero que você vai entender o que eu estou falando. E, obviamente, que pra estar nessa lista, a arte dele também é diferente. Isso aí me interessou, hein? Muito foda. Muito da hora mesmo. Seja humano, animal, monstro, funcionário. Tendo um bom detalhamento e arte final, apresentando belíssimas hachuras e uma lineart que é simples, mas bem feita. Já o estilo dos traços segue aquela tendência que era mais popular na época que ele foi lançado, lá no início dos anos 2000, e me traz muita nostalgia. O design de monstros é elaborado num nível que fica marcado na sua cabeça. Eles não têm uma aparência super genérica, são muito bem trabalhados. Isso também ocorre nos ótimos desenhos de grandes batalhas com inúmeros personagens se degradeando, de uma forma que fica até difícil você entender o que está acontecendo, mas que representa bem o caos nesse tipo de conflito e que, novamente, lembra os painéis de Berserk. Com certeza, vale a pena você dar uma chance pra esse mão-á pra ver se ele bate com seu gosto. A próxima obra da lista se chama Kisswood. Kisswood, aqui nós vamos acompanhar a carretória de um protagonista mais velho, um jardineiro chamado Azushi, que, como a profissão sugere, é um amante da natureza e muito dedicado ao cuidado das plantas, mas que tem perdido cada vez mais o seu espaço na cidade devido a... Wood é made... é... é árvore? Sei lá, ou é madeira, eu não sei. Esse aí já se aproximou um pouco mais do... do... do formato convencional de mão-á, que eu falo que é genérico tudo igual, mas ainda tem suas diferenças, tá ligado? Não é aquilo lá, mas se aproximou mais, tá ligado? Ainda ser um tipo de realidade paralela, mas tal floresta, que, em uma situação normal, seria um paraíso para um amante da natureza... É, aqui já tá igualzinho, genérico pra caralho. Na verdade, acaba se tornando um pesadelo, já que tal lugar é governado por uma maluca que transforma todos os humanos em escravos pra cuidar dessa floresta. E esse vai ser o destino do protagonista se ele for pego. Com isso, começa a jornada desse senhor tentando escapar dessa floresta que é gigantesca e desvendar os mistérios que cercam ela. E como vocês podem ver, o desenho da obra é muito bonito e bem estilizado. Enquanto eu lia esse mão-á, eu senti uma sensação de déjà vu muito forte, de que eu já havia visto traços parecidos em outros lugares. O desenho de muitos personagens me lembrou a estética que o Akihito Yoshida, o artista responsável por pesares do jogo Bravely Default, possui. Ele tem essa impressão por conta do esquema de cores, mas já se aproximou um pouco mais do genérico, na minha opinião. Acho que eu tive essa impressão por conta do esquema de cores e também pelos olhos dos personagens serem um pouco parecidos. Inclusive, é justamente a cor e o estilo da arte que foi o que eu mais gostei nesse aqui. Muitos mão-ás têm traços e uso de cores bem parecidos, então o Kiswoody acaba se destacando bastante. Exatamente, velho. E por último, nós temos um mão-á com uma história que, ao meu ver, é ok, mas a arte é espetacular, que é o Heer Soman. Ela faz parte do já desgastado gênero Isekai. Então nós temos aqui um protagonista já desgastado gênero Isekai. Desgastado como a popularidade do Isekai tá crescendo e crescendo pra caralho. Esse vídeo de quanto? Dez meses? Saiu notícia aí de que, ó, o Isekai só vai aumentar cada vez mais, velho. Porque tem muita gente consumindo e só cresce cada ano que passa, tá ligado? É impressionante, velho. Mas eu concordo que, pô, os Isekai que saem é tudo uma porcaria, velho. Um ou outro, assim, cara, é bem raro, 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 raro. Saiu um Isekai diferentinho da hora, velho. Um Isekai que eu tô acompanhando atualmente, velho, que eu tô curtindo pra caralho, é o Tsukimichi, velho. Caralho, mano. Mas, pô, tem consumidor pra caralho, é muito hypado o Isekai, velho. Então nós temos aqui um protagonista, Rikikomori, com um trauma no seu passado. Daí, magicamente, ele é invocado para o mundo de fantasia por uma garota. E lá ele descobre que tem um poder absurdamente apelão. E que consegue derrotar os monstros com extrema facilidade. Em seguida, as aventuras que ele vai viver nesse mundo vão fortalecer o seu caráter para que ele se torne uma pessoa melhor com o tempo. É totalmente previsível. Nada contra quem gosta, mas eu não sou um apreciador desses Isekais modernos, onde o sujeito tem uma vida infeliz e do nada surge um evento sobrenatural que dá a oportunidade dele ter uma segunda chance em outro mundo com uma vida melhor. Eu acho que esse tipo de escapismo ajuda muito pouco pra pessoas nessa situação, conseguirem superar isso. Eu prefiro abordagens mais pé no chão, como a do NHK-Nin Yokouzu, aonde o protagonista também é um Rikikomori, mas consegue superar isso pouco a pouco aqui no nosso mundo mesmo. Mas mesmo esse tipo de obra não sendo a minha praia, eu acabei gostando da leitura de Hirschuman. Tanto pela arte, que é o cartão de visita de qualquer obra, mas também por ela fazer... Mas vou ser bem sincero aqui, tá? Eu não sou um especialista em mangá, eu não sou uma... consigo pegar os detalhismos, esse tipo de coisa, né, velho? Assim, estética e tal, assim. A princípio, não foge muito do genérico não, tá ligado? Do convencional não, tá ligado? Olhando assim, tá ligado? Pelo menos o anterior tinha aquelas rachuras, tinha a coloração, tinha um bagulho diferenciado. Esse aqui não foge muito do que eu vejo por aí de mamar não, tá ligado? Algumas coisas diferentes de outros isekais. Pra começar, o protagonista nem está preso nesse mundo de fantasia. Ele só vai pra lá nas vezes que a garota invoca ele. E como ele sempre tá indo e voltando entre os dois mundos, a gente pode ver de uma forma mais clara como as experiências que ele tá passando nesse novo mundo fortalecem ele pra superar a sua situação de Hikikomori no mundo real. Eu também gosto como a obra dá um pouco de espaço pra vermos o lado dos pais do protagonista e como ele sofre com a situação do filho. Mas o que realmente faz essa obra se destacar e aparecer aqui nesse vídeo é a arte dela, que sinceramente é uma das melhores coisas. Aí é diferente. Agora, não, volta cá, volta cá, volta cá. Olha esse painel aqui. Olha esse daqui. Aí parece ser da hora, tá ligado? Muito massa, tá ligado? E aparecer aqui nesse vídeo é a arte dela, que sinceramente é uma das melhores que eu já vi em mão as. Se bem que eu não li muitos, então esse comentário não vale de muita coisa. Mas vocês estão vendo aí na tela que a arte é muito boa, principalmente quando se trata de cenários e de criaturas titãs. Vou falar de cenário e criaturas, tá muito bom mesmo, de resto, assim. Dando um ar quase que mitológico pra elas. É uma daquelas raras obras onde você para pra apreciar os desenhos de fundo. E eu tenho muita dó do cara que faz essas pinturas, pois elas com certeza dão um trabalho lazarento. Os personagens também são muito bem desenhados, não devem em nada em quesito de anatomia, e temos ótimos enquadramentos, inclusive com aqueles ângulos de perspectivas super extremos e maravilhosos nas lutas que a gente tanto gosta. A obra também tem uma sacada interessante com o uso das cores. O mundo original do protagonista é preenchido com cores muito sem vida, muito melancólicas, mas quando ele vai para aquele mundo de fantasia, você vê que é muito descolorido, brilhante. Porém, quando ele consegue superar o seu trauma, você vê que o mundo original dele também passa a ser colorido, né? Então essa escolha de coloração meio que está representando a forma como o personagem enxerga o mundo dele, o que é uma sacada bem legal. A única coisa que eu não gostei da parte visual desse mão-á é que em alguns momentos, o autor faz um uso de fotos em certas partes da arte que fica muito esquisito. Aquilo ali não consegue encaixar na arte do quadrinho e fica uma coisa muito destoante. Mas tirando isso, a parte visual desse quadrinho é excelente. Enfim, pessoal, eram esses os mão-ás que eu queria falar hoje, mas não se preocupem, pois eu ainda vou fazer mais vídeos sobre esse tipo de quadrinho. Pra mim, eu dou esse garotinho aqui com o olho do Luffy aqui, véi. É o que mais distorce dos outros, véi. E pra finalizar, eu quero dar aquele costumeiro agradecimento especial a todos os membros que apoiam o canal. Em especial aos novos apoiantes, que são o Wagner Gomes e o Flaubert Duarte. E também ao Uminich e João Arthur, que retornaram como membros. Muito obrigado pelo apoio de vocês e obrigado a todos os outros membros do canal. E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Pô, muito bom, cara. Sensacional. Tá aí algumas indicações do Eric Arten de alguns mão-ás com artes maravilhosas e com uma escrita aparentemente boa também, né, velho? Uma história envolvente e tal. Com alguns probleminhas, mas que ainda assim é uma boa história pra se acompanhar, né? Gostaria de ouvir a opinião de vocês também, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam disso, se vocês discordam de alguma coisa, né? Principalmente da arte de mangá, que eu não sou um entendido... de mão-ah, perdão. Eu não entendo muito, né, a questão de estética, desenho, traço e tal, mas assim... Ah... Do pouco que eu vi... Tá ligado aqueles vídeos assim, vô? Ele era humilhado, mas deu a volta por cima e pegou todas as garotas. Tá ligado? Aqui esse tipo de vídeo assim, troncho. Nada contra quem faz esses vídeos, pelo amor de Deus. Alguns são muito bons. Enfim. Mas... É... Já vi alguns desses aí, e realmente, ó... Os últimos aqui... Kiss me aqui, no caso, o último, né? O último aqui... Cara, vou falar pra você que... Não fugiu tanto desses vídeos não, tá ligado? Tem alguns painéis bonitos pra caralho, mas... Alguns... Vários momentos assim, parece ser bem do mesmo. Enfim. Lembrando também que o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Eric Arten, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe pra gente. Bom, vou ficando por aqui, rapaziada. Um abraço a todos, tamo junto é nozes, e eu... Fui. Fui.